Nesse vídeo você irá aprender tudo sobre o Vox, habilidades, maximização das skills, builds, counters, composições e dicas Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Vinglory Inscrito Vinglorioso dá like antes do vídeo carregar Se esse vídeo chegar a 800 joinhas irei fazer outro vídeo tutorial de outro herói E quem escolhe o herói é você na enquete que está aparecendo no card nesse momento Vote no herói que você tem maior dúvida E se esse vídeo chegar a 1.100 joinhas que é o recorde atual do canal de likes Irei fazer outro vídeo dessa vez ensinando a como neutralizar o Vox Então chega de enrolação e vamos ao tutorial Habilidades Bônus heróico Joya Song Quando o Vox lança ataques básicos dos inimigos marcados Pequenos raios irão saltar para dois inimigos próximos e causar dano Habilidade A Sônico e Zoom Vox corre na direção do alvo lançando dois ataques básicos nos inimigos próximos Marcados com a ressonância Essa habilidade prioriza heróis Habilidade B Pulso Vox emite o pulso sônico que ecoa nos inimigos próximos e aplica ressonância O pulso aplica retardo mais forte próximo ao centro Habilidade C Ultimate Vox dispara uma onda ultrassônica que aplica ressonância nos inimigos no caminho e recarrega toda a ressonância Após o pequeno atraso uma vasta onda de choque explode ao longo do mesmo caminho causando dano de cristal e silenciando os inimigos Atingir os heróis inimigos com a onda de choque também fará a ressonância ser transmitida Skills para maximizar Primeiro vou falar o que muda com a maximização de cada skill Habilidade A Dano do ataque básico aumenta para 60% e recarga diminui para 3 Habilidade B Retardo no centro aumenta para 30% e borda as 20% Dano bônus no rebote sobe para 120 e recarga diminui para 7 Habilidade C Duração de silêncio e curso de energia permanecem os mesmos em todos os níveis O dano inicial sobe para 200 e o dano da onda de choque sobe para 400 Recarga diminui para 40 Essa habilidade causa dano de cristal Levando em conta essas informações recomendo que maximize as seguintes habilidades Para CP e WP CP, skill B e skill C WP, skill A e skill B Quais heróis o Vox com o Terra? Citarei agora alguns exemplos de heróis que Vox tem vantagem Começando com alguns exemplos da Lane Ele tem uma boa vantagem contra Jolly, Celeste e Skaf Na Django ele tem uma boa vantagem contra o Ren e o Crew Suportes a Keterine, Ardan, Finn e Lance Vox tem vantagem contra todos os heróis com mobilidade lenta Movimentos previsíveis e com dificuldades de aproximação Heróis tankers como Keterine, Ardan, Finn e Lance são ótimos para Vox empilhar Build CP e WP A build CP que recomendo é a seguinte Alterete, Broken, Eevee, Johnny Boots, Aegis e Jaqueta de Metal E a build WP que recomendo é a seguinte Seroblade, Monocle, Breakpoint, Bota Halcyon, Aegis e Jaqueta de Metal Se o adversário tiver um alto nível de armadura Troque o Breakpoint por um boneçal Composições Vox tem um dano monstruoso no final do jogo Porém, todavia, entretanto, ele não é tão forte assim nos momentos iniciais Por esse motivo, recomendo heróis que possam segurar os momentos iniciais Até que o Vox cresça na partida Além disso, recomendo que escolham suportes e jungles fortes para fazerem a linha de frente Enquanto o Vox fica atrás causando dano em toda a equipe adversária Dicas e alertas Kite A todo momento se movimente, não fique parado Vox é um herói que causa bastante dano com os ataques básicos Principalmente quando está utilizando uma build WP Então, quando estiver fugindo Ou em uma troca em área fixa Ataque-se e movimente a todo momento Use seu skill A com objetivos E não apenas para causar dano Estude o adversário E tente prever seus movimentos Use a skill A para desviar de ataques diretos e stuns Não use a skill B se o adversário já estiver marcado com a ressonância E só irá gastar sua mana Utilize sua ultimate quando os adversários estiverem alinhados Assim você irá causar dano E silenciar toda a equipe adversária de uma só vez Isso pode garantir a vitória na TF Nos minutos iniciais do jogo evite confrontos E tente farmar ao máximo Recomendo que visite esse vídeo que está aparecendo no card nesse momento Ele vai te ajudar a melhorar o seu farm É muito importante que você veja esses outros vídeos Que vão aparecer na sua tela nesse momento Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Por favor, não se esqueça de clicar no joinha Esse formato de vídeo dá bastante trabalho E o joinha é o que me incentiva a dar continuidade Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações Para não perder nenhuma novidade Até a próxima e nos vemos em House of Old Tchau